Na semana passada eu fiz um vídeo falando de várias tretas que rolaram no quadro Pra quem você tira o chapéu lá do Raulzão Vocês ficaram sedentos por mais barraco Então tamo de volta com mais polêmicas absurdas desse quadro que o Brasil ama Fala noventistas, aqui é o Noji Se você que é noventista e que adora ficar de butuca só vendo as treta na televisão Já capricha no like aqui embaixo E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade Se curtiu o conteúdo, inscreva-se que rola um vídeo como esse De segunda a sexta-feira Combinado? Então bora pro vídeo A gente viu no vídeo anterior que o Agnaldo Timóteo não economizou farpas pra falar de alguns famosos Mas no outro dia foi ele quem virou alvo de uma chuva de críticas Do saudoso José Messias, compositor, músico e curiosamente o criador desse quadro Pra quem você tira o chapéu Um parte a culpa disso aí é do Agnaldo Timóteo Sabe? É do Agnaldo Timóteo que é um trouxa na mão, da mão do Paulo Maluf Paulo Maluf fez dele o que quis Fez dele o que quis Sabe a única coisa que o Paulo Maluf arranjou pra você, Timóteo? No Brasil inteiro Foi inimigos Inimigos Que pena, Timóteo Você é o advogado Você é o advogado dos criminosos indefensáveis Caracas Eu sinceramente nunca vi uma participação tranquila, relax, do Kajuru na TV E no dia que ele foi nesse quadro, sobrou Sabe pra quem? Até pro próprio Raul Gil Ela sabe o carinho grande que eu tenho por ela E o meu filho Carinho por quê? Ela já foi na tua casa? Hein? Ela já foi na tua casa? Não, não foi, mas eu trabalhei com ela Você pode mexer, né? É, Faustão Vocês todos Vocês tem essa mania de falar Fulano de tal, eu adoro ele É meu amigo O cara nunca foi na casa de vocês Vocês nunca foram na casa deles É uma puxação de saca danada Juro por Deus É uma coisa que eu acho um saco na televisão O Kajuru também desceu a lenha no Faustão Mas aí no outro dia O Faustão no outro domingo Foi e falou a mesma coisa Tanto no pessoal quanto no profissional E o caráter dele Sabe de quem? Do alemão do Big Brother Como é que ele sabe o caráter do alemão do Big Brother? Tá pro inferno E tá na televisão, uma falsidade Essa pessoa é linda Eu gosto dela Igual você tá fazendo média aí agora Na realidade, o Kajuru não tirou o chapéu pra ninguém Inclusive pra Renata Fan, apresentadora do Jogo Aberto Ele diz que ela é metida Se acha demais E que precisa ser mais humilde com as pessoas Qual que é o meu problema com ela? Qual? Os meus companheiros de televisão Dizem que ela é insuportável E você acredita? Que ela é metida Que ela trata mal os colegas Agora o que mais me entristece nela É isso Os colegas não gostam dela Dizem que ela está se achando o máximo E eu queria dizer uma coisa pra você, meu amor Que serve pra um monte de gente na televisão brasileira O peão e o rei Depois do jogo Voltam pra mesma caixa Televisão é uma bobagem Isso passa, meu amor Hoje você é tudo isso Amanhã você pode não ser nada Entendeu? O peão e o rei Senhora absoluta de tudo que está à sua volta Você deve aprender a ser humilde A Renata Banhara Que já foi uma das musas da banheira do Gugu Também não pegou leve quando foi no Raul Primeiro ela detonou Ronaldinho Gaúcho Mas eu tentei uma entrevista com ele em Nova York Fiquei acho que 18 horas no prédio também Mas eu lembro que eu fiquei horas e eu tentei falar com todos os empresários Com todas as pessoas próximas a ele Um dos assessores dele me garantiu que ele daria entrevista Eu pagava a equipe por hora Eu não saia da recepção do hotel nem pra fazer xixi Porque eu tinha medo que ele passasse na minha frente e fosse embora E eu fiquei lá que nem uma pateta E ficou isso Por isso E depois sobrou até pra global Bruna Marquezine Que segundo o Banhares Nobos fãs e até as pessoas que trabalham com ela A Bruna, meu amigo, foi pedir pra tirar uma foto com ela Ela falou Eu não tiro foto agora Estou no momento família Mas se você está no momento família ou não Desculpa E ainda houve De todos os que estavam lá A falta de simpatia dela pra com todos Ela age como se ela não fosse do povo Como se ela fosse melhor do que qualquer outra pessoa Eu acho que ela deveria ser humilde Coisa que ela não é Ela é arrogante, metidinha E todo mundo fala isso Nossos maquiadores, cabeleireiros, todos Que vergonha, hein Eu não sei vocês Mas eu acho esse quadro do chapéu Perfeito pra nossa saudosa Rainha Darcy Gonçalves Que quando questionada sobre Casa dos Artistas Big Brothers Culachou com o geral Por que que ele não põe você na Casa dos Artistas? Ah, não sei Na minha Casa dos Artistas é uma Eu não gosto nem da Casa dos Artistas Nem da outra da Globo Muita patifaria Muita essa Cara da gente, ó Isso é uma pouca velha Falta de respeito à religião Falta de respeito às famílias Falta de respeito às crianças Falta de respeito à mulher Falta de respeito à família Mas o Aguinaldo Timóteo tá lá agora Tá bem, Aguinaldo Timóteo faz parte Hein, faz? Faz parte dessa m**** Que aceita aquilo Que aceita fazer aquilo Tá morto de fome Tá brincando? Ah, cara Aquela não é coisa que se faça Você não iria Se me der um dinheiro bom Eu também vou O fofoqueiro do Léo Dias Também esteve no quadro E não tirou o chapéu Pra Marcelo Adnet Tudo começou quando o fotógrafo do Léo Dias Flagrou o morista Agarrando outra mulher Sendo que na época Ele era casado com a Dani Calabresa O Adnet teria dito então Que o Léo Dias tentou suborná-lo Uma baita de uma treta Eu vou ligar pro Marcelo? Não Ele só me trata mal Sabe o que o Adnet Teve a cara de pau De falar pra Dani Calabresa? Que eu pedi dinheiro Que eu tentei suborná-lo Meu amor Eu não sou rico Mas também eu não sou malandro E safado Pra querer tirar dinheiro De uma situação dessa Léo Dias também desceu a lenha na Sônia Abrão Dizendo que a apresentadora é farsa pra caramba É um aveja rio Ela não gostou da capa Me ligou no sábado Léo, ligação de vídeo Léo, me ajuda Eu queria falar no Fotocalizando ao vivo Podemos? Eu falei, claro Eu comecei o programa e falei Daqui a pouco, Gretchen ao vivo de Mônaco Primeiro vamos um VT pra entender a situação O VT durava dois minutos Nesses dois minutos A produção da Sônia Ligou E derrubou a nossa ligação Aí Eu vi ali Uma desonestidade Cada um tem seu espaço Não vai ser derrubando as pessoas Que a gente vai crescer na vida Ah, foi coincidência? Desculpa Não foi coincidência, Sônia Abrão Foi má fé Depois que Luciana Gimenez teceu comentário Sobre o relacionamento do Naldo com Ellen Cardoso O cantor esculhambou a apresentadora Dizendo que o seu programa não tinha credibilidade E que pagava pras pessoas irem lá falar mal dos outros A gente não é bobo Vocês não são bobas Vocês não são burras A galera que tá em casa do outro lado do Brasil é inteligente E vocês percebem que o programa não tem credibilidade nenhuma Que eles pagam pra pessoa ir lá Como aconteceu comigo várias vezes A pessoa vai lá, fala mal de mim Fala o que quiser Eu acho que essa questão de pagar Ó, você vem que eu te dou 10 mil Vem que eu te dou 5 mil Brincadeira É É, é assim Eu acho que você consegue, Naldo Prova que você é um grande homem Bom, algumas tretas são mais pesadas, mais sérias Já outras são meio estapafúrdias Nelson Rubens criticou o Latino Porque ele faz pouca música E se preocupa demais com os macaquinhos lá de estimação dele Então, Latino Pensa mais no seu público Nas suas fãs Vai cuidar das suas composições Entendeu? Lança um novo disco Um novo CD Uma nova Fica pensando Isso negócio de cuidar de bicho Para com esse negócio de macaco Essa coisa toda Eu não tô dizendo pra ele Não tô dizendo pra ele devolver a macaquinha Não Mas ele fica muito ligado Aquilo causa um sofrimento pra ele Mesmo Otávio Mesquita Que é conhecido por ser arroz Por ser amigo dos famosos Tem lá seus desafetos Ele criticou a Ludmilla Alegando que ela era metida demais Mas o primeiro dia Que eu entrei no seu camarim Você me ignorou Você não quis falar comigo Continuando Então eu vou dar uma dica pra essa pessoa Quando eu entrei no camarim Ela tava no telefone Eu falei Oi! Ela continuou o telefone Falou Olha assim Oi? Continuou o telefone Aí eu E aí Tudo bem? Enfim Foi uma Eu fiquei muito constrangido Então eu tô me referindo a Ludmilla Ludmilla! É verdade Eu não sou a Ludmilla É o que? A Beyoncé? É Beyoncé Meu nome é Katia Mas se você se lembra de mais alguma treta que rolou nesse quadro Comenta aqui embaixo Se você se diverteu com esse vídeo Capricha no like Compartilha esse vídeo com todo mundo E eu vou deixar aqui ao lado a primeira parte Com mais polêmicas do quadro Raul Gil É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelas audiências Um grande abraço Um grande abraço E foi! Valeu!